As coisas que os corretores não toleram na redação, parte 3. Primeiro, colocar governo com letra maiúscula, tá? A palavra governo é um substantivo comum. Por isso, quando ela está no meio da oração, ela precisa ser escrita com letra minúscula, tá? Segundo, colocar a priori e a posteriori no começo dos parágrafos de desenvolvimento da redação. Isso aqui não é operador argumentativo. Ao invés de colocar a priori, coloca inicialmente ou também em primeiro lugar. E ao invés de colocar a posteriori, você pode colocar ademais ou também você pode colocar outro sim. Além disso, que aí são operadores argumentativos perfeitos para a sua redação. Antes da próxima, o aplicativo do repertório já está disponível para download. É só você clicar no link do perfil, no link que está aparecendo aqui para você, para você conseguir acessar gratuitamente. E por fim, o corretor não tolera desenhos na redação. Ele zera a sua redação se, por exemplo, tiver uma piroca no meio do seu texto.